Dúvida aqui, do Fernando. Qual a diferença entre os notebooks Acer, R4-6X e R8-W2? Qual o melhor para trabalhos voltados à engenharia? Algum deles em promoção? Sim, tem em valor mais atrativo agora. Ambos fazem parte das minhas indicações da categoria verde, mas quem está agora nos destaques do momento é o R4-6X. Eu vou até descer lá na categoria verde para explicar sobre eles, porque um está embaixo do outro. Está vendo aqui? É legal que vocês entendam essa minha comparação de preço aqui, porque pela comparação vocês vão ver que eu estou dando o mesmo valor para ambos. O que eu falo aqui? Preço justo, se ele estiver abaixo de R$4,200, promoção se estiver abaixo de R$3,900, super promoção abaixo de R$3,800 e Black Friday, que significa que o notebook está com um valor muito abaixo para aquela entrega, se estiver abaixo de R$3,700. Isso é uma avaliação que eu faço, eu comparo os notebooks entre eles, configurações, estrutura e tudo mais, e criei esse medidor de preço. Então veja que os dois estão avaliados igualmente. Ok? O que muda? O que muda é que o R4 6X tem placa de vídeo dedicada, só que essa placa de vídeo dedicada dele é inferior à placa de vídeo integrada, ou seja, não faz tanto sentido eu avaliar ele com valor a mais. Entendeu? E você tem a opção pelo Windows de desativar a placa de vídeo dedicada. Então o meu conselho sobre os dois é comprar o que estiver mais barato, tá? Não vai fazer uma diferença significativa. Ok? Só que é legal que você assista essa observação que eu deixei aqui embaixo, que eu falo um pouco mais sobre isso, é um vídeo curto de um minuto. Está aqui, sobre o desempenho do RX 640, link do vídeo. É só clicar que daí você vai entender a diferença. Mas, ressaltando, né? Compensa mais agora, justamente aqui, o R4 6X. Ok? Aí, como eu disse, ele está com o cupom aqui, que é o Saldão10, porém apenas no app. Ok? E, pessoal, só lembrando aqui para vocês que eu não falei do aviso legal, né? Todos os links e banners desse site são de lojas de minha parceria e confiança. E ao clicar em um deles e efetuar uma compra, vocês estarão me ajudando, que eu sou comissionado dessa forma. Só que, lembrando, eu também estou aqui para ajudar. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar me perguntando aqui na live, que eu vou estar respondendo vocês. ou vocês podem deixar o comentário em qualquer vídeo do meu canal, que eu também estarei ajudando vocês. Ok?